Fala pessoal, beleza? Tô aqui com o drone Mavic Pro Tô fazendo a troca do limitador do braço dele Ele tava com os dois limitadores quebrados Um ainda tá, esse daqui já foi trocado Esse daqui eu vou fazer a troca Pode ver que o braço vai pra cima Porque ali ele quebrou a travinha E com isso, pode ver que ele chegou a hélice Fazer uma marcação na carcaça De tão torto que ele ficou voando Isso aconteceu em voo, né? Inclusive tava em cima do mar Quando eu percebi o horizonte, ficou bem torto E ele bateu a hélice Por sorte, acabou não caindo Consegui trazer ele em segurança Já fiz a troca de um lado Agora eu vou fazer a troca do outro A pecinha é essa daqui, ó Essa é a pecinha quebrada que tava Essa é a pecinha nova Comprei pelo AliExpress Chegou em uns 10 dias mais ou menos Bem mais em conta do que comprar por aqui Aí procurei bastante pela internet Pra ver como é que faz a substituição dela E acabei não encontrando Somente como que faz a abertura do drone, né? E aí eu vou Vim aqui pra mostrar pra vocês Como é que faz É... Pra abrir o drone Você vai soltar Esses dois parafusos aqui Mais esses quatro Aí você vai virar ele E na parte de baixo Você vai tá arrancando Esse parafuso E aqui Vai essa travinha Então você vai tá arrancando Este e este Depois se arrancar esse Você levantando essa travinha Vai ter mais dois Um de cada lado É... Lembrando que é sempre legal Manter o gimbal travado aqui Pra não ficar balançando Mexendo com ele É... Soltou ali Você já vai conseguir Fazer a abertura da Da tampa de cima Aqui ela já tá solta Só tomando cuidado Na hora de abrir aqui Você abre só um pouco É que esse já tá solto Mas... Com uma pinça Ou uma espátula Você tem que soltar Esse chicote Porque se você puxa de uma vez Pode tá danificando Então o correto é tá Fazendo a... Soltando ele antes Com uma... Uma pinça Drone aberto Aí pessoal Já consegui soltar o parafuso Ele tava espanado Deu bastante trabalho Esse parafuso aqui Aí eu tive que fazer Um pingo de solda Com estanho Na cabeça dele E aí eu consegui Com uma chave de fenda Retirar ele Agora aqui já tá Tudo solto Os fios Já fiz a... A... A retirada deles também Pode ver que eles já... Já tão solto também E agora a gente já tem acesso aqui Ao braço Isso serve pra trocar o braço também Se precisar já trocar o braço inteiro Motor Alguma coisa assim Ou só pra trocar Essa peça Que agora eu vou tirar Esse parafuso aqui E aí ela já sai Tem um parafuso Que precisa soltar Pra soltar essa peça aqui Ó Que é ela que nós vamos trocar Ó Peça quebrada Ela já tinha sido remendada E agora vamos pôr a peça nova Só passar o fio Parafusar Esse daqui Parafusar os outros dois Esse sozinho aqui fora E fazer a solda Assim que eu fizer a solda Já mostro pra vocês Ó Já parafusei Agora já fiz a solda também Agora fechar o drone Conectar o cabinho Na hora de fechar a carcaça Depois eu volto pra vocês Pra mostrar ele funcionando Ó Já tô aqui com o drone finalizado Ficou zero Agora fazer aquele teste Ver se vai ligar os motores Vai ficar legal Agora vamos fazer o teste Tá dando calibração de bússola aqui Mas é por causa do Do lugar onde eu tô aqui Bom Vamos lá Funcionando Tudo certinho Depois que eu fizer o voo Eu falo pra vocês também Mas aparentemente Funcionando tudo normal Ó Então foi feita A troca dos Dos dois limitador Do braço Traseiro É serviço concluído Dei 100% Drone funcionando Foi feita Substituição das duas peças Soldou O braço E Recentemente Eu levei Ele pra trocar O braço da frente É Por problema na antena E eles me cobraram 550 reais 350 Pelo braço E o restante Foi a mão de obra Então acredito Que esse serviço Iria ficar No mínimo 200 250 De mão de obra Porque como seria Os dois lados Talvez poderia Até ser um pouco mais E as peças Aqui Se for comprar Pelo mercado livre Você vai pagar Em torno de 80 reais Em cada uma Como eu comprei Pelo AliExpress Me custou 90 reais As duas Então Serviço concluído Gastando apenas 90 reais Que foi o custo Das peças Não é difícil Vale a pena Tentar Só tem que ter Calma Paciência Fazer o serviço Bem devagar Pra não ter problema Mas fora isso É um serviço Tranquilo Tentar Tentar Obrigado.